Olá, moça. O que aconteceu aí? Ai, moça, acabou a gasolina. Acabou a gasolina? Não tô querendo falar com ninguém. Verdade, mas você já tentou... Não pega de jeito nenhum? De jeito nenhum, moço. Nossa, deixa eu falar pra você. Você tá numa entrega aí? Não, eu tô numa entrega. Nossa, vamos descer aqui? Pode descer e conversar com você? Pode, pode sim. Caramba, moça. E agora? Você tá numa entrega? Sim, moça. Nossa, moça. Mas e aí? Você já tentou ligar? Tenta ligar ela aí, deixa eu ver. Não liga, moça. Nossa, é a gasolina mesmo? Acabou a gasolina, sim. Caramba, mano. Mas e aí? E eu não tô conseguindo falar com ninguém. Deixa eu falar pra você. O posto tá ali pra colocar, mas... Nossa, o posto tá longe, hein? Você vai subir tudo isso aqui, ó. Ó, mas deixa eu falar pra você. Eu tô com um carro aqui. E se você quiser, a gente entrega esse lanche pra você. Você vai lá então, moça? Vou, vou. Vai o seguinte. Pega meu WhatsApp aí. Aí você vai me mandar a localização. Fechou? Fechou. Anota aí. É 15-981. Daí você me mandou a localização? Mandei pra você. Fechou. Fechou então, a gente vai levar lá pra você. Fechou? Fechou. Aí você espera aqui mesmo, pode esperar aqui na sombra. A gente já vem aqui, tá bom? Ó, a gente vai lá. E daí você fica esperando aqui, a gente vai ver se a gente passa ali pra gasolina pra você também. Tá bom. Fechou? A gente já volta. Fechou. Vamos aí? Aí rapaziada, a gente vai lá pegar a gasolina pra ela e fazer a entrega pra ela. Agora é o seguinte, a gente tá indo lá no endereço, que é aqui no São Bento, quando ela passou pra gente, pra gente fazer a entrega. Ó, a entrega tá aqui e a gente vai fazer a entrega lá e vai passar aqui no posto aqui e pegar a gasolina pra ela. Aí gente, ó, agora a gente vai lá levar pra ela e fazer a entrega pra ela, beleza? Fique no vídeo aí, gente, porque a gente vai dar um dinheiro pra ela ainda. Não esquece, gente, vai lá no meu canal do YouTube, Elias Motovlog, vai lá e se inscreve. O meu canal tá aqui na tela, o nome do meu canal, vai lá e se inscreve, ajuda a gente a bater 500 no inscrito, gente. Então, bora lá fazer a entrega pra ela. E aí, demoramos? Ó, moça, ó. A gente foi lá, fez a entrega pra você, tá bom? Obrigada, senhor. Caramba, tá sol, hein? Tá, tá, cara. Nossa, e é o seguinte, é... Ó, deixa eu filmar aqui. A gente passou ali também e pegou a gasolina pra você. Obrigada, meu moço. De nada. Que vinha. A menina vai dar pra trampar hoje, hein, Nini. Sim. Essa gasolina. Tá, cara. Tá, cara. Tá, cara. Amor, Luana? Isso. Deixa eu falar pra você, a gente grava vídeo, tá? A gente grava vídeo pra internet e tal. E a gente sempre ajuda as pessoas na rua, sabe? É o seguinte, esse vídeo aqui, a gente vai postar na internet, pode postar? Pode postar. Pode postar. Pode postar? Pode postar? Porque a gente posta pra incentivar outras pessoas, quando vê uma situação dessa, parar também pra ajudar, sabe? Porque não é todo mundo, né, Guilherme, que vê um motoboy, uma menina que trampa no iFood. É, ninguém ajuda, né, mano? Sim. Ninguém ajuda. Que hora você começa a trampar, mais ou menos? Ah, hoje eu comecei às 10h e até às 8h. Verdade. Caramba. Aí, você não passou a abastecer hoje, é isso? Não, eu perco. Nossa. Ô, moça, eu perco pra poder fazer isso pra você. Então, moça, não esquenta a cabeça, é um presente pra você. Ah, tá bom. Tá bom. Obrigado. E é o seguinte, quanto você ganha no dia, mais ou menos? Ah, moça, uns 80 reais. 80? E mais um, mas o seguinte, além da gasolina, a entrega que a gente fez, vou tirar 100 reais pra ajudar você, tá bom? Claro. Vou ajudar você e espero que esse dinheiro venha uma boa hora pra você, tá bom? Sim. Você ganhou 80, já é um dia, né? Sim. Já é um dia. Já é um dia. Ó, esse dinheiro aqui é seu, então. 100 reais. Vai estar ajudando você aí, tá bom? De nada. De nada. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Você mora onde? Vai ajudar bastante. A gente mora ali no Jardim Caguaçu. Caguaçu? Sim. Ah, bacana. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, muitas pessoas vão assistir e vão querer ajudar também você. Eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito bacana. Gente, você não tem noção do calor que tá hoje, gente. Hoje tá muito quente e eu tenho certeza que muitas pessoas que... Que trabalham na rua aí vai entender o seu lado. Sabe que não é fácil. Você ia empurrar daqui lá no posto e com uma entrega ainda. Aí, gente, ó. Isso que eu falo pra vocês. Quando você vê alguém trabalhando na rua, pare pra ajudar. Que você não sabe a necessidade da pessoa, entendeu? E imagine só você levar daqui lá. Você ia ter que largar a moto e pegar o galão e voltar. Você não ia dar conta. Tá muito longe, gente, no posto. E eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito legal. Então, gente, você que tá assistindo esse vídeo aqui, ajude a divulgar, comentar aí. Comente bastante pra gente. E comente a cidade que você tá assistindo também. Pra gente ver até onde o nosso vídeo tá chegando. Nossa, mas esse dinheiro vai ajudar bastante. Porque eu tô com o documento da minha mão. Tô um pouco atrasada. Tá atrasada o documento da sua mão? Quantos mais ou menos? Ah, eu acho que tem 2.500 e muita. 2.500 e muita? Caramba, mano. Tem o documento da sua mão. Tá atrasada. E vamos fazer o seguinte. Gente, você que tá assistindo o vídeo aí. Quem quiser tá ajudando ela. A gente vai colocar o Pix na tela, tá bom? Eu tenho certeza que bastante pessoas vai querer te ajudar de alguma forma. De um jeito. Você, gente, se esse vídeo quiser ajudar ela, o Pix tá aqui na tela. Ajude ela aí. A gente pode fazer outro vídeo pagando a moto. Pode ser? A gente pode fazer isso? Fechou? Combinado? Eu vou pegar... Você tem meu número agora. A gente vai conversar certinho por WhatsApp. Pra gente tá fazendo uma parte 2 aí. Quem sabe aí é pagando a documentação da moto. É 2.500. 2.500. 2.500. Então é isso, gente. Compartilha esse vídeo se você tá... Não tem dinheiro pra ajudar. Só de você tá compartilhando, gente. Já ajuda bastante o nosso canal a crescer. Beleza? E é isso. Deus abençoe. Espero ter ajudado você. Ajudou muito? Ajudou bastante. Abençoe. Amém. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui ficou muito legal. E, gente, não esquece. Vai no meu canal do YouTube Elias Motoblog. E se inscreve aí pra tá ajudando a gente. Bater 500 mil inscritos. Que tá uma luta pra gente conseguir. Beleza? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.